Música Oi Brasil, acabei de entrar na visão aqui porque eu vim para Granville Island que é uma ilha aqui da região onde tem, como se fosse uma mini cidadezinha e o Ricardo Rente trabalha lá então eu vou encontrar ele para a gente almoçar e depois ele vai trabalhar e eu vou lá das flores Música Música Como sempre eu estava indo para o lado errado eu estava indo para lá, só que a ilha é para cá o ônibus não deixa a gente perto, entendi gente, esse negócio aqui é muito confuso se você for vir aqui sozinho, peça informações porque eu já errei umas 4 vezes o lado que eu estava indo já estava indo para lá, mas não é para lá, tem que descer, uma descida Música 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 Olha quem chegou Aí, aí gente Ô, lugarzinho difícil, hein É difícil de chegar aqui Puta que confusão Vamos dar um passeio aqui vou levar lá no Public Market para você conhecer aí como uma coisa gostosa Música Música Nossa gente, tem muita opção eu estou confusa Eu quero gordice Quero enfiar os três pernas já Música A gente veio comer aqui em um lugar que chama Edibles Comestíveis É, tipo, pode ser traduzido como comestíveis ou comíveis Comível Então, é um péssimo nome para o restaurante não coloque esse nome nesse restaurante Ah, nossa comida é comível Vamos pedir Vou pedir esse drink aqui só porque tem o nome de um filme Música 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 Almoçamos e agora vou dar uma explorada aqui no mercado Mostrar um pouquinho Música Música Raspberries Eu amo Raspberries Música Olha o tamanho dessa maçã Minha mão Música Música O que é Dragon Glass? Sim Esse é Obsidia Você sabe que tem isso no Game of Thrones? Eu não sei Eu achei que foi inventado Não, é Obsidia, é um nome de verdade É Isso é todo Obsidia Todos? Todos Gente, achei uma parte aqui que é estilo um shopping Só que com loja sem ser de comida Com loja de artesanato Olha esse bichinho Olha que amorzinho Ele é feio, mas ele é bonitinho Música Um protetor de banana Porque, né Não basta ter a casca da banana Temos que ter um outro protetor Música Melhor papelaria Paper Yá Tem coisa melhor do que papelarias fofinhas Música 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 Tem dois tipos de jellyfish de água viva aqui nesse aquário Música 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 Olha isso aqui gente Eu tenho uma nova paixão Jolly fish Águas viva Olha Meu Deus Cada uma é mais linda que a outra Música 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 Então aqui tem os leões marinhos Ali tá aquele golfinho e aqui tem outro golfinho Parece que as piscinas são interconectadas Mas eu acho que agora elas não estão abertas Porque cada um tá no seu canto Tipo, esse aqui tá muito entediado, cara Isso aqui não é legal fazer com animal Olha esse tamanho, esse espaço Pra ficar dando rolê É o leão marinho Eu adoro os pezinhos deles Acho que as piscinas não são interconectadas, viu? Que é pior ainda Vem cá Oi Ah não, então gente, é pouco espaço Não gostei Opa, eu tava esquecendo que aqui embaixo tem a parte das raias Assim como os tubarões, as fêmeas As raias, as fêmeas São maiores que os machos Quanto maiores elas forem, maiores serão os bebezinhos A moça funcionária que tava explicando Que é pra colocar dois dedos Ficar parado na água Esperando que elas venham e passam por você Não é pra tocar nas asinhas e no rabo E nem na cabeça Só aqui na parte de trás Eu não sei se eu gosto muito de eles E eu acho que vou explorar os bichos Eita que eu achei uma parte de sapos Tem uma coisa com sapos, gente Eu não gosto muito deles Ai, eu não gosto de olhar pra eles Estão tendo sensações estranhas Tem uma mulher que tá batendo no vidro Pra mostrar pros filhos dela onde estão os bichos E tipo, meu, não bata no vidro, cara O bicho já tá preso Você ainda vai ficar assustando, cara Ai, eu tenho um nervoso com sapos Eu não consigo olhar pra eles Olha isso aqui Oi Você tá de boa? Eu acho sapo muito esquisito Eu não sei se é um trauma que eu tenho Porque o primeiro sapo que eu vi ali Me deu uma coisa ruim Eu acho que eu fiquei meio traumatizada Porque quando eu era criança Vocês sabem que eu nasci em Cuiabá Então lá perto de Cuiabá Tem o Pantanal Então a gente ia muito ao Pantanal Fui várias vezes E teve uma das vezes que tinha muito, muito sapo no chão E daquele sapo gordo, assim Desse aqui que eu vou botar a foto E eles estavam tipo no chão inteiro Não tinha onde pisar E aí quando eu era criança eu chorei muito Eu fiquei com muito medo dos sapos Não sei se foi por isso Mas eu percebi que eu tenho trauma de sapo Eu não sabia disso Mas eu tô sentindo uma coisa estranha aqui Tá, vamos lá É sério, eu tô com o coração acelerado Vamos ver Tem mais na mão pra ver? Ah, tem peixe Pra dar uma aliviada Uff Eu decidi que eu vou enfrentar meu medo E eu vou olhar o sapo grande de novo Pra eu perder o trauma Ou talvez aumentar Não sei, pra eu acalmar Vamos ver Tá, vou tentar olhar pra eles E ficar tranquila Ai, mas eles são muito feios Não são não Vocês acham eles feios? Tá tudo bem Ai, filho da puta Gente Eu tô com muito medo Ele fez de propósito Pra mim Me dar medo Eu tava indo bem Tô até ele pular O que que ele fez isso, cara? Tá, acho que aquele salto Ele foi indo demais pro meu coração Já deu Nossa, que medo de sapo E como sempre na saída Tem o que? Lojinha Lojinha Pra ninguém Amei isso Ai, ele tem uma textura diferente Eu amo, amo muito baleia, gente Mas eu nunca fui ao SeaWorld E jamais irei Porque eu acho um absurdo O que eles fazem com os animais Eu queria ver as baleias ao vivo Na vida normal, natural delas E aqui em Vancouver A partir de maio Você consegue ver as baleias Tem uns barcos Que vão pra região Onde as baleias nadam Por aqui onde elas vêm E você pode vê-las Infelizmente eu vou embora Antes de rolar isso Mas Eu tenho isso anotado ainda Que eu quero fazer Eu quero ver as baleias No ambiente natural delas Eu escolhi um ótimo dia pra vir aqui Tá frio pra burro Mas olha que lindo aqui Ó E temos uma estátua com um carinho Com os braços pra cima Vamos lá ver quem ele é Já curti ele Aqui embaixo ele fala Para o uso e prazer Das pessoas De todas as cores Crenças e costumes Por todos os tempos Eu chamo Né Tipo Eu chamo este lugar De Stanley Park Ah Ele era o Lord Stanley Tudo bem Ele foi legal Mas ele se achou Que ele botou o nome dele Né Mas tá bom Em 1889 Ele já tinha esse pensamento De ser uma coisa Pra todo mundo Isso é muito legal Gostei de você Senhor Stanley Abre os bracinhos Igual a ele Senhor Stanley Não Desculpa Lord Stanley Olha o tamanho dessa árvore Gente Eu tô filmando essas pessoas Aqui pra vocês conseguirem Ver a diferença Do tamanho da árvore E das pessoas Fiquei distraindo Conversando no WhatsApp Com a minha família No Brasil O que aconteceu Eu perdi o ponto Queria mostrar pra vocês A rua aqui de casa Como é linda Ela é cheia de cerejeiras E agora As cerejeiras Estão começando a cair Então tem várias Que já estão bem secas Assim Mas ó Essa aqui ainda Nem tá tão seca Tchau 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 Tchau, tchau.